Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, nossos queridos alunos de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez neste canal. E hoje nós teremos aula de parlendas. Vocês sabem o que é parlenda? Vocês já ouviram alguma parlenda? Quando a gente canta assim ó, um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, quatro, cinco, seis, mole em inglês. Vocês já ouviram falar sobre isso? Isso, esse tipo de brincadeira, de cantiga que a gente faz, de jogo com as palavras que a gente faz, são parlendas. E hoje nós iremos estudá-las. As parlendas são versinhos com temática infantil que são recitados em brincadeiras de criança. Possuem uma rima fácil e por isso são populares entre as crianças. e esses versinhos geralmente eles são falados ou cantados. Muitas parlendas são usadas em jogos para melhorar o relacionamento entre os participantes ou apenas por diversão. Só para haver uma interação ali entre aqueles participantes ou então somente para se divertir. Muitas parlendas são antigas e algumas delas foram criadas há décadas. Elas fazem parte do folclore brasileiro, pois representam uma importante tradição cultural do nosso povo. Vamos conhecer algumas parlendas? Olha só, uma delas aqui. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. A gente fala esparrama, mas na verdade é espalha rama, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Fui passar na pinguelinha, chinelinha caiu do pé. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimba de ouro. Bate no touro, touro é valente. Bate na gente, gente é fraco. Cai no buraco, o buraco é fundo. Acabou-se o mundo. Pisei na pedrinha, a pedrinha rolou. Esquei para o mocinho, o mocinho gostou. Contei para a mamãe, mamãe nem ligou. Contei para o papai, chinelo cantou. Esses aí são alguns exemplos, né? Esses textos são alguns exemplos de parlendas, né? Eu acredito que vocês já conheciam a maioria dessas parlendas, que os professores de vocês em anos anteriores, né? Já têm trabalhado essas parlendas com vocês. E a gente vai reforçar mais um pouquinho. Nós iremos agora ver dois vídeos sobre parlendas e depois vocês terão uma missão muito importante. Então, preste bastante atenção nesses vídeos que vocês vão ver, certo? Parlendas! Oi, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre as parlendas. Vamos lá? As parlendas são combinações de palavras que fazem parte do folclore brasileiro e proporcionam divertimento e aprendizado. São passadas de geração em geração. Costumam ter rimas, geralmente são fáceis e ajudam na memorização. Agora, vamos ouvir algumas parlendas? Lá na rua 24, a mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu, a mulher morreu. O culpado não fui eu. Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. Corre com o tia, na casa da tia, corre se pola, na casa da vó, lecinho na mão, caiu no chão, moça bonita do meu coração. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato, cinco, seis, bolo inglês, sete e oito, comer biscoito, nove e dez, comer pastéis. A casinha da vovó, cercadinha de cipó, o café está demorando, com certeza não tem pó. O macaco foi à feira, não sabia o que comprar, comprou uma cadeira pra comadre se sentar. A comadre se sentou, a cadeira esborrachou, coitada da comadre foi parar no corredor. Meio dia, macaco assobia, panela no fogo, barriga vazia. Meio dia, macaco assofia, fazendo comida pra dona Maria. Pisei na pedrinha, pedrinha rolou, pisquei pro mocinho, mocinho gostou. Contei pra mamãe, mamãe nem ligou, contei pro papai, chinelo cantou. Ei, capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Lá em cima do piano, tinha um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Fui à feira, encontrei uma coruja, pisei no rabo dela, me chamou de cara suja. A galinha do vizinho, bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Cadê o tocinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O roi bebeu. Cadê o boi? Está amassando o trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Está botando o ovo. Cadê o ovo? O ovo quebrou. Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos. Fura bolo, mata piolho. Piuí, abacaxi. Olha o chão pra não cair. Se cair vai machucar. E você não vai gostar. Quem cochicha o rabo espicha. Quem escuta o rabo encurta. Viva eu. Viva tu. Viva o rabo do tatu. Unido, unite. Salame, mingue. Um sorvete colore. O escolhido foi você. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Sou congelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vocês podem realizar algumas atividades sobre parlendas. Acessando o link que estará na descrição do vídeo. O outro vídeo que vocês vão ver agora também é um vídeo sobre parlendas. Certo? Vamos continuar. Ei! Uuuu! Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Amor, um, dois, feijão no prato. Tem balão, senhor capitão. Tem espada, tem pedra,!! Opão... Do meu coração Meio dia, macaca sofia Panela no fogo, barriga vazia Meio dia, macaca sofia Panela no fogo, barriga vazia Ei capitão, soldado, alzão Moça bonita Do meu coração Corre com o dia Na casa da tia Corre se importa Na casa da morra Pezinho na mão, caiu no chão Moça bonita Do meu coração Um, dois Feijão com arroz Três, quatro Feijão com fraco Cinco, três Falar inglês Sete, oito Comer biscoito Nove, dez Comer pastéis Um, dois Feijão com arroz Três, quatro Feijão com fraco Cinco, seis Falar inglês Sete, oito Comer biscoito Comer biscoito Comer biscoito Olha o sapo dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo E o papo do sapo soltando o vento Olha o sapo dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo E o papo do sapo soltando o vento Olha o sapo dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo E o papo do sapo soltando o vento Olha o sapo dentro do saco O saco com o sapo dentro O sapo batendo papo E o papo do sapo soltando o vento Então, as parlendas aí, então, são rimas infantis que servem para divertir a criança e, ao mesmo tempo, elas trabalham a memorização e a fixação de alguns conceitos. Então, é muito interessante a gente estar brincando aí, recitando parlendas que ajudam na nossa memorização e na fixação aí de alguns conceitos. E qual é a sua missão agora? Vocês vão escolher aí uma das parlendas, escrever no seu caderno de linguagem e memorizar. Em seguida, se vocês puderem, vocês vão gravar um vídeo recitando ou cantando uma dessas parlendas que vocês escolheram, que esteja aí nesse vídeo, e postar nas redes sociais, marcando aí o nosso canal, a Seduc de Feira de Santana e a escola de vocês. Se vocês não puderem gravar o vídeo, então faça aí, grave um áudio, mande aí no grupo do WhatsApp da sua escola, certo? Um beijinho no coração de cada um de vocês. A nossa aula, ela vai ficando por aqui, passam as atividades direitinho, cuide desse material, porque vocês serão avaliados por ele, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!